Bom, nós temos um problema fundamental, isso foi colocado pelo Renan aqui no início e foi desenvolvido pelo Ricardo, que é a direita não consegue sobreviver hoje sem ser reativa, sem dar uma resposta a algo que foi feito pela esquerda, que foi feito pelo Supremo, que foi feito pelo Presidente da República, que foi feito pela PGR, pelo PSOL, pelo PT ou pelo PCdoB. Nós hoje não estamos em estruturas, e estrutura é aquilo que sobrevive ao longo do tempo, estrutura é aquilo que é perene, é aquilo que se mantém. Conjuntura é aquilo que é momentâneo, é aquilo que é de tempo. Então, para dar um exemplo prático, o governo lançou agora uma medida provisória da carteira verde e amarela, vocês devem ter visto isso. Essa é uma medida conjuntural, essa é uma medida para gerar empregos agora, no curto prazo. Por quê? Por quê? Para determinada idade, para determinadas empresas e durante determinado período de tempo. Não é uma reforma trabalhista, que é uma coisa estrutural. Vai durar daqui para frente, vai continuar existindo e modifica a longo prazo as estruturas, não necessariamente sendo alívio. Conjuntura é aspirina, estrutura é penicilina. Deu para entender mais ou menos? Que é estrutura a longo prazo, conjuntura é para você dar um analgésico ali para passar a dor na hora, mas a longo prazo não soluciona. E é justamente desse problema que a direita padece. Hoje nós temos um problema estrutural, que é a sobrevivência da direita enquanto força política no debate público, e, segundo, a falta de presença propositiva da direita no debate público. E isso é uma coisa que, inclusive, o Holliday falou bastante ao longo desse ano nos congressos estaduais que a gente fez, que é falta de debate interno na direita para solucionar os problemas que vão além da economia. E aqui a gente colocou, e muito dessa questão econômica se traduz na política e se traduz no parlamento. E aqui, aproveitando o gancho do Ricardo e o que vocês estão vendo nos slides também, os pontos 2 e 3, o crescimento econômico regionalizado, disparidade paulista, as consequências tributárias, a concentração de renda por classe e região, e a questão do Nordeste também, a ascensão do Nordeste, nega-lula e as estratégias para que se o lulismo. Bom, em relação à questão econômica, houve uma série de isenções tributárias, criação de zonas econômicas especiais, uma série de repasses da União, especialmente de estados superavitários, como o estado de São Paulo, das regiões do Norte e do Nordeste, que fez com que houvesse um crescimento econômico, houvesse um crescimento social do Norte e do Nordeste, em detrimento das outras regiões, e isso foi comovido pelo governo Lula. Isso no parlamento tem um reflexo muito forte, e mesmo as lideranças de esquerda, que não têm grandes simpatias pela figura do Lula, ou pelo governo do Lula, ou pela figura do PT, são reféns dessa figura devido à popularidade do Lula nessas regiões. Então, ainda que essas lideranças queiram apoiar outro candidato, então, vamos supor que é uma liderança que quer apoiar o Boulos, uma liderança que quer apoiar o Ciro, uma liderança que quer apoiar a Marina. É difícil nessas regiões, nesses circuitos eleitorais, justamente porque o Lula sufocou todas as lideranças que estavam abaixo dele, desse processo político, num processo de tomada de hegemonia da própria esquerda. Vocês devem se lembrar que a Marina Silva foi ministra do meio ambiente do governo Lula, e foi demitida, e logo após ser demitida, o Lula deu um discurso falando que a Marina era, na verdade, uma cooptada, uma infiltrada dos banqueiros, que queriam que os mais pobres passassem e morressem de fome. E isso, evidentemente, num discurso de aniquilação dentro da esquerda, de uma oposição dentro da própria esquerda. E isso foi feito sistematicamente pelo Lula e pelo PT, com todas as outras lideranças, a ponto de que, mesmo preso, quer dizer, mesmo agora condenado, Lula continua sendo a maior liderança da esquerda, continua sufocando as outras lideranças no campo da esquerda, em razão da popularidade que construiu e do projeto de hegemonia política dentro da esquerda que ele construiu. E nós não conseguimos solucionar os problemas estruturais do nosso país e ter problemas e ter soluções para os problemas estruturais do nosso país porque o nosso discurso é muito reativo e ainda é muito econômico. Pessoas como eu, como o Holliday, a gente se informou, lembra, no Instituto Mises, no Instituto Milênio, no Instituto Liberal, todos os institutos têm frentes muito focados na questão econômica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente sai da questão econômica, ou mesmo dentro da questão econômica, quando a gente vai falar sobre diminuição de desigualdade social, tirando para a parte da direita, que é mais libertária, mais radical, que desconsidera completamente ou que não considera que a desigualdade seja em si um problema e, em certa parte, tem razão, se um cara ganha um trilhão por mês e outro ganha um milhão, existe uma desigualdade social muito grande, mas todo mundo é rico, não tem nenhum problema nisso. Mas, porém, o que a gente observa na realidade é que existe uma desigualdade social problemática que desequilibra as estruturas de poder e que faz com que a gente tenha elites dominantes. E por elite aqui, não estou falando pejorativamente, estou falando elite política, elite intelectual e elite financeira que, sim, possui, na balança democrática, um peso maior do que a população no geral. Existe uma influência, um peso político muito maior para essas elites do que para a população comum. E nós não temos solução para isso. Quando a gente vai apresentar algo, não é livre mercado, mas como é que a gente estrutura isso? Qual a política pública? Que projeto de lei a gente precisa aprovar para isso? Que resolução a gente precisa mudar para fazer estruturar? Que mudança na Constituição a gente precisa fazer? Que política pública a gente precisa fazer? Como é que a gente gasta o dinheiro do Executivo para fazer essa promoção? Não gasta o dinheiro do Executivo, mas em onde a gente precisar gastar o dinheiro? Como a gente gasta esse dinheiro? Como a gente diminui? Ou mesmo na educação? Não, a gente combate a doutrinação. Tudo bem, a gente combate a doutrinação, mas o que a gente defende que seja ensinado nas escolas? O Arthur, por exemplo. O Arthur, eu sei, eu discordo diametralmente dele quando ele fala não, tem que acabar com o MEG e cada escola ensina o que bem entender. Bom, a realidade política que a gente tem hoje é qual? Existe o MEC, o MEC tem o programa, esse programa é passado para todas as escolas e esse programa precisa existir. Dada essa realidade, o que nós desejamos, o que é melhor dentro de uma concepção de mundo liberal, dentro de uma concepção de mundo conservadora, que seja colocada no currículo escolar? Não existe estudo de direita, pelo menos na direita brasileira, que dê resposta para essa pergunta. Ou mesmo a estruturação do nosso sistema de saúde. Não, a gente soluciona o sistema de saúde adotando um modelo em que seja simplesmente um modelo de vouchers, em que você, todo mundo é obrigado a ter um seguro de saúde, ou não é obrigado a ter um seguro de saúde, mas se não tem dinheiro para contratar esse seguro, vai lá e ganha uma bolsa do governo para contratar esse seguro. Tudo bem, mas como é que vai funcionar esse mercado? Qual vai ser o corte da faixa de renda disso? Quais vão ser os critérios para analisar quais instituições podem ou não podem receber essa bolsa? Ou, melhor, como é que a gente vai desenvolver tecnologia de ponta para fazer com que nós tenhamos a capacidade necessária, a produtividade necessária para atender essas nossas necessidades de saúde? Existe uma figura polêmica, pelo menos dentro do MBL, a aceitação em relação a essa figura é bastante polêmica, tem gente que simpatiza mais com as teses, tem gente que simpatiza menos, que é do Harari, que está no Brasil, se não me engano, ou se não está ainda, esteve recentemente, esteve lá no parlamento, e que ele coloca que a gente tem que a humanidade, a gente vai falar humanidade, não são nós brasileiros, temos três problemas fundamentais. Uma, a questão de armas nucleares, outra, a questão das mudanças climáticas, e outra, que é a que eu mais quero focar aqui na nossa fala, que é o aumento da produtividade devido à corrida da inteligência artificial. Ele coloca a possibilidade de uma realidade que parece meio distópica na nossa cabeça, mas de que a produtividade fica tão alta, de que a inteligência artificial se desenvolve tão rapidamente, e com tanta força, que basicamente o mundo é governado por um grupo de corporações que conseguiram desenvolver essas tecnologias mais rapidamente, e os países que estão em desenvolvimento, por exemplo, o Brasil, hoje nós não temos tempo, não temos dinheiro, e não é nossa prioridade desenvolver inteligência artificial, porque a gente está num país que ainda tem analfabetismo, que ainda tem invasão no ensino médio, e portanto a gente vai ficar muito para trás nessa corrida, e, quiçá, sobreviveremos como mendigos, com bolsas cedidas pelo Google, pela Apple, ou, enfim, por grandes empresas de tecnologia que vão criar a UPI, a renda mínima universal, a renda básica universal, que serviria para países subdesenvolvidos. Como é que a gente endereça esse problema numa perspectiva liberal? Nós não temos solução para isso. E isso precisa ser pensado, porque nós não vamos sobreviver enquanto direita se nós não tivermos soluções estruturantes para os problemas do país, porque não adianta simplesmente lutar pelo poder, e isso é uma coisa que, aliás, foi uma crítica que a gente sempre fez à esquerda. À esquerda tem muitos livros sobre como chegar ao poder, mas não tem uma quantidade comparada com a direita na mesma proporção com o que fazer quando nós chegarmos ao poder, como estruturar quando nós chegarmos ao poder. Hoje, a direita, podemos dizer, no Brasil está no poder, nós temos um parlamento que nunca foi tão direitista, nós temos um presidente da República que nunca foi tão direitista. Mas e aí? E agora? Qual estrutura que a gente deixa para frente? Não basta fazer uma legislatura de quatro anos ou fazer um governo de quatro anos e, beleza, largar, passar apagado na história. Precisa ter uma mudança estrutural. A gente precisa chegar daqui a 100 anos e, sei lá, o tataraneto do bolos na presidência da República não pode alterar estruturas que a gente tenha criado agora e que tenham garantido estabilidade democrática, livre mercado, e uma diminuição de desigualdade, um aumento de renda e um piso de renda para todos os brasileiros. São estruturas perenes, instituições, que não podem ser destruídas ao longo do tempo e que a direita precisa ter um debate interno para saber como construir essas instituições, como fazer esse debate público e como levar essas propostas à frente. Não é legal, não é a parte da política que o pessoal gosta de fazer, não é a parte que aparece, não é a parte do debate, lá lá, foi lá e chegou e destruiu lá a Glaze Hoffman e a Érica Cocay e imitou e chegou lá no namorado da Fátima Bernardes, que não gosta de ser chamado de namorado da Fátima Bernardes, chamou ele de namorado da Fátima Bernardes, na frente do namorado da Fátima Bernardes. E aí, não é essa parte legal, não é essa parte que aparece, não é essa parte emocionante. É a parte, por exemplo, sei lá, do relatório que eu aprovei no início do ano que você impede o repasse de transação cambial do Banco Central para o Tesouro. Ninguém vai sair na rua apaixonado falando é isso aí, Banco Central, é transação, é cambial, ninguém vai... Não é um negócio que empolga, não é o cara que vai chegar lá na galera, ajuste, fiscal, equilíbrio nacional, não. Ninguém vai chegar na rua e fazer manifestação e vai se apaixonar e vai ter debates acalorados em relação a isso. debate acalorado sobre taxa de juros só acontece na Faria Lima, no mundo real aqui não acontece. Então, desculpa os amigos aqui na Faria Lima, mas no mundo real aqui onde as pessoas não têm grandes ciclovias para ficar andando de patinete a 20 por hora com um capacetinho, não é a realidade do resto do mundo. Então, nós precisamos efetivamente desse debate estruturante, não é legal, é chato, é entediante, é técnico, é acadêmico, mas é um trabalho que precisa ser feito se a gente quiser sobreviver em contra os direitos, se a gente quiser ser uma estrutura de alternativa política de poder e de poder não no sentido pejorativo, mas no sentido de projeto de país. Nós precisamos ter esse projeto, senão, nós vamos simplesmente ser uma reação, vamos ser uma caricatura do que foi o liberalismo ou o conservadorismo inglês e que no Brasil se tornou simplesmente uma estrutura direitista do periquim de reação a tudo aquilo que é uma esquerda estruturada, ideológica e bem fundamentada e bem fundamentada no dia que eu concordo com os fundamentos, mas no dia que eles existem, que eles são muitos, que eles são trabalhados e que nós não temos hoje em termos de políticas públicas os mesmos fundamentos ou as mesmas estruturas para manter essa perenidade no todo. É isso. Obrigado. Obrigado.